Saiba o que você necessita antes de começar a estudar. E preste atenção aqui que eu falei da palavra necessidade. Necessidade, ou seja, você tá estudando, normalmente o que te distrai? Pensa aí com você mesmo. O que te distrai quando você tá estudando? Você tá dentro da sala de aula, o cara começou a explicar, o professor começou a falar, e você sentiu uma baita sede. Aí você... Ah, professor, licença, deixa eu encher minha garrafinha. Por que você não encheu a garrafa antes? Tá entendendo? Ah, não. Você começa a estudar aqui, deu vontade, você tá dentro da sua casa e deu vontade de ir no banheiro. Aí você... O bloco tá rolando, o tempo tá rodando, e você levanta e vai no banheiro, ou vai fazer um café. Tá entendendo? Pensa aí, antes de começar a sessão de estudos, antes de começar a entrar dentro daquele tempo bloqueado do seu aprendizado, pensa no que há de necessidade que você precisa fazer. E aí, nesse tempo, o que você faz? Você prepara tudo isso. Prepara o ambiente pra que você consiga estudar com eficiência. Faça o seu café, pega os bolachas e deixa de lado, vai no banheiro ou não vai. Deixa tudo pronto pra que quando você for, você entre em deep work. Eu não vou falar sobre deep work, mas é aquele momento onde você tá extremamente focado nos seus estudos. Eu não vou falar sobre deep work, mas é aquele momento onde você for, você vai no banheiro ou não 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 vai no banheiro ou não